O grande Deus, Pai poderoso, Pai santo, Pai de misericórdia, venha Senhor socorrer esta vida, Pai, que neste momento, ó Deus, está ouvindo esta oração, venha tocar nos problemas, Senhor, repreender as enfermidades, repreender os impedimentos, levante a protestade do inferno contra esta vida, venha, ó santo Deus, nos ajudar, dai o livramento, Pai, vai a bênção, ó meu Pai, ó meu Deus, ó Santíssimo Deus, ajuda esta pessoa, Pai, que está ouvindo esta oração, ó Deus, Tu és poderoso, intercede agora, Pai, intercede por esta família, meu Deus, ó grande Deus, todo poder está nas Tuas mãos, Senhor, socorro presente na hora da angústia, ó Senhor, venha o socorrer, ó Pai, dá o livramento, ó Deus, ó aleluia, meu Deus, ó Senhor, meu Deus, venha o Espírito Santo, intercede agora, Senhor, vai o abençoando, meu Pai, é a oração, a favor das famílias, ó Deus poderoso, ó Deus santo, ó Deus vivo, ó Deus, Criador do céu e da terra, estou te clamando, ó Deus, pedindo a Tua ajuda, Senhor, venha o Espírito Santo, venha o Espírito de Deus, Tua ajuda, Senhor, vai intercedendo, ó Pai querido, momento difícil, ó Pai, mas socorro presente ao Senhor, venha, ó Santo Deus, aleluia, Jesus, ó glória a Deus, ó glória a Deus, ó glória ao Cordeiro Santo do Senhor, meu Deus, não rejeitai a nossas orações, meu Deus, não rejeito o meu pedido, ó meu clamor, a minha súplica, Senhor, estamos, ó Pai, reivindicação, estamos, ó Deus, te clamando, ó Pai poderoso, Pai santo, ó Pai divino, o abençoa, ó Pai, o abençoa, teu povo, ó Deus, vai o abençoando, Jesus, vem me ajudar, ajuda este homem, ó Pai, ajuda esta irmã, ó Deus, ajuda esta família, minha família, papai, venha me ajudar, Senhor, me dá força, ó Pai, para prosseguir nesta jornada, nesta caminhada, Senhor, necessitamos de Ti, ó Pai, precisamos da Tua ajuda, meu Pai, venha, ó Santo Deus de Israel, nos fortalecer, nos abençoar, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém?